O Metanoia deste sábado, véspera do Dia dos Pais, está legal, muito legal mesmo, e você vai saber agora mesmo o porquê. No editorial, a professora Maribel Barreto, palestrante do concorrido workshop Os Ditames da Consciência. Este é um movimento que tem acontecido regularmente todos os anos e com a intenção de favorecer o processo de despertamento, construção e desenvolvimento da consciência do ser humano. Em cidadania, a Unib Faculdade Regional da Bahia e a sua vocação direcionada aos seus alunos na construção de sonhos pretendidos. Nós estamos numa fase de ampliação da instituição, mas o mais relevante que temos é que já estamos com aproximadamente 90% dos custos. No especial, o jornalista Emiliano José lançando mais um livro da sua coletânea histórica. Este é um livro de lembranças da ditadura. Um livro que engloba várias histórias daquele período, período da ditadura, que tem personagens como Valdir Pires. Em destaque, o psicólogo Gervásio Araújo, debatendo as questões relacionadas com as suas atividades profissionais. Outro fator também que eu sinalizei e que é muito comum. Se nós quisermos conhecer o outro, basta morarmos juntos. Em entidades, o SIM de lojas abrigando os empresários que defendem a completa revitalização da cidade baixa. Estamos muito confiantes que possamos vir definitivamente solucionar essas carências, não só da área comercial da cidade baixa, como das demais áreas da cidade. Em histórias de sucesso, o queijo do Reino Milano agradando cada vez mais o paladar dos baianos. Nós estamos preparados para abastecer todo o estado da Bahia e Sergipe. O queijo do Reino Milano cada vez crescendo mais. E estamos com a produção, Renato, que vamos superar a do ano passado. Em tecnologia, a Eletrocenter, uma distribuidora de equipamentos primando pela excelência. O Eletrocenter vem mudando a estrutura, se apresentando com uma nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. Teremos ainda depoimentos interessantes de alguns dos nossos parceiros. O Eletrocenter para o Dia dos Pais, nós estamos iniciando uma campanha. Vamos sortear seis relógios da marca Tecnos. Precisando de quadros, só é vir à nossa loja para conhecer o nosso produto, conhecer o nosso lançamento. É interessante, porque o frango do Moura é um dos pratos também, foi denominado assim, mas inclusive ele é um prato novo no cardápio. O maior nosso, é o campo industrial, tá certo? Foi isso que fez com que a labor química fosse implantada. E a LigSite veio realmente para revolucionar o mercado de criação de sites, tudo relacionado à internet. Pois o cliente pode ter um site gerenciável, onde ele tem um site, um painel que ele pode gerenciar. A gente peca muito no Brasil, quando se fala em gestão pública. O Metanoia é tudo isso para este sábado, aguarde um pouquinho só, voltamos já já. A Câmara de Vereadores de Salvador está promovendo discussões para a construção de uma cidade com mais qualidade de vida. Ciclo de Encontros Salvador Sustentável. Ajude a fazer a cidade que você quer. Participe! Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 11 anos e meio de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e equipe móvel, composta de repórter, cinegrafista e editor, para a produção de documentários televisivos, através de entrevistas, depoimentos e imagens, que serão exibidas na TV Aratu SBT, YouTube e Aratu Online, além do nosso site metanoianatv.com.br. Este nosso programa pode ser assistido integralmente através do vimeo.com.metanoianatv. Serão fornecidos também DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já ultrapassamos 10 mil participantes e 5 mil conteúdos temáticos. Aqui para nós, isso é pura metanoia. O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor, graças a você. Após os nossos parceiros no editorial, a professora Maribel Barreto, palestrante do concorrido workshop Os Ditames da Consciência. O Metanoia volta logo, logo aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Com 11 anos e meio de veiculação ininterrupta na televisão baiana. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 9973-0136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com. Nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. O programa completo encontra-se também no vimeo.com.br. Metanoia na TV. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. No dia em que eu nasci, ele estava ali. Me recebia nos seus braços e eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Era meu pai, era meu amigo, meu fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Parabéns aos pais. Feliz dia dos pais. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia e assino em baixo. Uma excelente semana para todos. Obrigado pela sua companhia e até lá. Qualquer coisa entre esses 20 ou 30 Longos anos em busca de paz Continua. ... Obrigado.